O Multichefe Dicas de hoje vai te dar uma dica especial, que eu que gosto do tabavinho não sabia, mas eu aprendi. Em primeiro lugar eu quero agradecer aqui a casa do Sidney, da Sandra, do nosso amigo Giovanni Campinha, um abraço para vocês. Aliás, o Sidney gravou com a gente um arroz carreteiro e uma farofa de banana, o cardzinho desses vídeos já está aparecendo aqui e você pode acessar. Mas olha, hoje nesse calor de quase 40 graus aqui em Londrina, nada melhor do que um vinho branco. E eu escolhi para a gente fazer esse Multichefe Dicas um vinho da uva Torrontes, que é muito comum na Argentina. E é um vinho de Mendoza, ali uma das regiões mais importantes e tradicionais de vinhos na Argentina, que eu não conhecia ainda, mas estarei lá. Bom, você está aqui tomando um vinhozinho branco, delicioso, nesse calor e tal, você não vai colocar um gelo, pelo amor de Deus. Você vai colocar um gelo, a Estela Mariana, que gravou inclusive o Multichefe com a gente, é só você acessar o cardzinho que está aparecendo aqui. Ela ensinou a gente inclusive a fazer o decanter ali, a usar o decanter. A Estela mata a gente se a gente colocar um gelozinho nesse vinho aqui. E o vinho, o vinho branco, que é para ser tomado aí entre 10, 11, até 13 graus, bem geladinho, bem gostosinho. Muitas vezes está tomando, não tem um baldinho chique de gelo como esse, né? Ele pode ir perdendo um pouco essa refrescância. E aí então, o que eu fiz? Eu resolvi aprender como gelar o vinho sem prejudicá-lo. E aí eu fui descobrir que a gente pode usar a própria uva. Você vai lá no mercado, compra uma uva, congelamos a uva, tiramos ela do congelador, você pode acompanhar nas imagens aí. E aí se o vinho estiver esquentando, você vai e joga a uva congelada. Gente, olha que coisa mais chique! Então você coloca o tanto de uvinho que você quiser, mas o importante é que ela esteja bem congeladinha e ela vai manter um pouco a temperatura geladinha do vinho branco, tá? Essa uva torrontês, ela é uma uva bem perfumada, é uma uva bem aromática, bem deliciosa e muito refrescante. Num calor de 40 graus em Londrina, a gente consegue tomar esse vinho refrescante. Uva congelada no vinho, você pode fazer isso com a uva roxinha mesmo, né? A uva tinta e você pode usar no vinho rosê, por exemplo, né? Existem alguns espumantes que são aqueles espumantes ice, que são feitos exatamente para você colocar o gelo. Pode colocar a uva congelada que vale a pena também. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal da Multitv, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo com todo mundo e se você quiser, coloca aqui nos comentários desse vídeo que tipo de conteúdo você quer assistir aqui no Multichefe da Multitv. Ah, acessa o Spotify, coloca lá Multichefe, nós temos playlists para você cozinhar ouvindo música e saúde. Viva o Multichefe. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento aqui na Multitv. Um abraço e até lá.